fala galera hoje finalmente me sentir disposta é o suficiente para sentar e gravar esse vídeo para você deitado demais com esse aspecto de cara inchada tomando medicamento forte né então é desse jeito que eu tô agora né gente tô pilotando outro tipo de outro tipo de veículo agora né para falar para vocês da nova playlist do canal que será a playlist todo atestado nessa playlist eu vou estar mostrando para vocês toda toda o meu a minha trajetória que nesse 60 dias de atestado e tudo que eu vou fazer com a perna né desse jeito aí então eu quero que você está aqui na cadeirinha de roda né eu quero que vocês aí quero que você que não é inscrito no canal por favor se inscreva para dar aquela força né deixa o joinha não custa nada e sempre tá assistindo os vídeos esses dias porque vai ser difícil para mim tá fazendo vídeo mas eu vou fazer experiências vou fazer um monte de coisa bacana e vou estar mostrando para vocês só o motovlog depois vou mostrar para vocês ali onde tá guardado as minhas motos é muito difícil minha mãe não consegue tirar elas de lá aqui em casa só nós duas né então as motos vão ficar ali depois eu vou tirar umas fotos com elas lá e mostrar para vocês agora tá a noite não vai dar para fazer isso mas eu precisava muito gravar esse vídeo aqui para vocês eu não tinha disposição para ficar sentada para estar gravando esse vídeo aqui por alguns minutos porque dói muito a perna dói muito meu quadril é as costelas aqui que machucaram dói muito gente encostar aqui atrás é complicado mas eu peço a você para ter um pouquinho de paciência aí porque eu vou fazer uns vídeos legais aqui tá eu vou ensinar umas receitas eu vou ensinar como soldar alguma coisa como consertar uma coisa vou fazer um box review e eu vou continuar colocando aí shorts né vou fazer uns shorts diferenciados também para quem gosta dos meus shorts vai gostar dos outros que eu vou fazer por enquanto estou fazendo short usando imagens que eu já tinha deve ser 25 então eu peço você que não é inscrito no canal para se inscrever assistir o vídeo até o final para dar aquela força mesmo só para dar uma força do canal porque tá os gravar vídeo esses dias com tanta dor que eu tenho sentido 12 dias de cama já tá eu peço a você gente para orar para mim tá recuperando e ficar 100% original é porque quem dirige um carro não presta atenção gente aí nos retrovisores não presta atenção no que está fazendo causa esse tipo de acidente com a gente né porque você pensa a pessoa está aí tranquila e fora de trabalho de manhã cedo numa sexta-feira super feliz né finalmente final de semana e aí o camarada arranca eu indo aqui na minha mão de direção e o cara estacionado aqui ele vai arrancar na minha frente aqui dá uma vez aí eu bati nele eu fui parar lá na frente gente mas doeu viu doeu muito foi uma pancada muito forte e vocês sabem né o povo tá nem aí para você não tá nem não então o carro dele tem seguro né nós vamos levar na vida assim né pelejando é complicado é muito difícil vou mostrar para vocês gente os blogs que eu vou fazer aí no andador vou fazer blog aqui com a cadeira de roda vou colocar gopro aqui coloca gopro aqui vou sair andando aí a hora que eu tiver melhor vou encher o pneu dela minha mãe vai me ajudar vou mostrar para vocês até com um pneu murcho foi um vizinho meu que o tchauzinho aqui do do bar tchau me me cedeu suas duas cadeiras né uma para banho que eu nem tô usando e essa daqui para mim andar aqui tá me sendo muito útil a hora onde eu consigo sentar e ficar mais tempo nessa cadeira então muito obrigada aí o tchauzinho do do bar tchau vou fazer motovlog vou fazer o blog no andador também aí eu fiz essa enquete na na minha aba comunidade para ver se muitas pessoas já tinham recebido né indenização do DPVAT e a maioria colocou que não eu já achei estranho porque é um direito de todo cidadão né poucas pessoas entram com esse recurso e saiba que você tem até três anos para dar entrada neste recurso existem aí seguradoras advogados que fazem esse trabalho para você cobrando aí de 10 a 20 por cento entende e porque é muito importante a pessoa saber dessas coisas né e outra coisa gente vou ficar 30 dias com esse mobilizador aqui ó mostrar de novo para vocês vou ficar 30 dias com esse mobilizador e sem colocar o pé no chão e depois ele lá no médico novamente mas as minhas costelas estão não sei se amassado quebrado é muito difícil mexer por causa das costelas essa perna esquerda eu machuquei na virilha também dói muito quando eu movimento então tá melhorando aos poucos né eu vou conseguindo sair da cama e ficar mais tempo sentada porque antes era horrível era muita dor no meu corpo nossa então por isso que hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês só para dar uma explicaçãozinha de como que aconteceu tudo isso e peço a você aí que assista o vídeo até o final tá comenta para dar aquela força para o canal compartilha deixa um joinha aí não não custa nada a gente quero voltar a fazer vídeos de eu vou mostrar para vocês as motos ali guardada graças a deus né eu tava na moto do meu patrão não tava na linha sinto muito mas é verdade eu sinto isso tem que falar o que eu sinto graças a deus eu não tava em nenhuma das minhas motos né porque senão eu ia ficar morrendo de dó que é o que a gente sente né quando vê um veículo da gente estragar você tá doido então pelo menos isso né e não mais tá dando tudo certo até agora eu hoje tem fazendo 12 dias que eu tô de cama direto e hoje hoje eu consegui ficar sentada duas vezes aqui sem sentir muita dor no quadril sem sentir muita dor na costela e aí o joelho começa a doer também é cinco minutos sentado já começa a botar aqui ó tá dando umas lantejadas gente brincadeira viu dói muito então é isso aí gente por favor continue assistindo meus vídeos aí você que não é inscrito no canal se inscreve aí dá uma força tá eu vou contar para vocês vou contar o nome da fratura que eu tive aqui não não foi uma fratura esposa mas no meu joelho machucou fez um ralado tão fundo com os dois buracos fundo mesmo nossa esse negócio dói tipo um raladão assim onde bateu na rótula né diz que o tanque da moto onde meu meu joelho bateu diz que virou um buraco então está moto fundou para dentro então vocês imagina né olha vou falar o nome da minha fratura aqui fratura de platô tibial sem desvio completo diz o médico que por causa do desvio que não foi completo então não precisaria fazer cirurgia com o imobilizador de joelho daria certo né então confiando na palavra tem tudo bem até agora já terminei os medicamentos 12º dia mas ainda não tô muito animada a sair da cama porque as costelas dói muito agora eu sinto muita dor dor porque eu tô andando com um andador ali dói muito a mão eu não arrumei uma muleta esse andador que era dos meus avós né e eu tô usando a ele e tá sendo muito útil mas dói muito assim gente e dói as costelas e por aí vai fica sentada muito tempo como eu já estou aqui vai dando umas ferroadas no joelho meu quadril desde o acidente dói muito então é complicado vocês tenham paciência vou fazer uns vídeos bacana aí e vai dar tudo certo fiquem com deus até o próximo valeu